Eu achava coisas que eu não acho mais Cabia em roupas sentimentos que já não me servem mais O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás Na pressa em busca do que me traria paz Deixar vazios, tornar sonhos reais Mas o medo é sim meu inimigo De outros carnavais Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações O ontem passou e o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu Eu achei que nunca fosse superar A dor que é perder alguém e ter de continuar Mas sou bem Tive um motivo pra comemorar Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações O ontem passou e o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu O ontem passou e o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu E o presente é o presente que a vida me deu